Blog da Sede, internautas, ligado aí nas redes sociais, eu sou o Marau Júnior, diretamente aqui da 4ª Delegacia Regional de Codó, narrando pra vocês que uma moto aí foi tomada de assalto ali na Chapada da Baixinha, na cidade de Timbiras. E foi na sexta-feira, na noite de sábado, a guarnição aí da Força Tástica foi informada aí que tinham suspeitos, dois suspeitos aí de ter roubado essa moto, que moravam na cidade de Codó, na Rua da Paz. foram até lá, olha só, a moto, essa daqui ó, foi recuperada, estava na casa aí de um dos suspeitos. E ele se evadiu do local, a polícia adentrou a casa, o pai do rapaz cedeu aí a entrada dos policiais e dentro da residência lá foram encontradas duas armas de fogo, duas bate-bochas, tá bom? Uma espingada bate-bocha. E essa espingada aí, segundo aí o rapaz que foi assaltado, ela foi usada aí pra tomar essa moto aqui ó, essa moto que está aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó, esperando só o dono vir buscar. Essa moto aí foi tomada de assalto aí na Chapada da Baixinha, interior da cidade de Timbiras. A moto está aqui ó, a moto está aqui nesse momento, narrando pra vocês os fatos que acontecem em nossa cidade. Segundo aí o Sargento Solimar, ao avistar aí a viatura da polícia, o suspeito aí evadiu-se do local, pulando nas cercas, quintais, entrando no matagal. Mas a moto apreendida, duas armas de fogo também está aqui na Delegacia Regional de Codó. Amaral Júnior, em cima do lance da moto, da Chapada da Baixinha, para o blog do assédio e redes sociais. E esse amor que o fez virar o torcedor do ano, e que fez também a terra do abacaxi virar a terra de mar e pau.